A Associação de Solidariedade e Desenvolvimento ZEMONIS e a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania rubricaram um protocolo de cooperação com o intuito de reforçar as sinergias existentes e estimular ações conjuntas para o melhor conhecimento sobre os direitos humanos. As duas entidades comprometem-se em trabalhar para uma sociedade mais inclusiva e respeitadora dos direitos humanos. Juntar as forças para que as questões sobre os direitos humanos possam estar mais presentes nas comunidades e dotar as pessoas de conhecimentos em matéria dos direitos e deveres. É este o objetivo que levou a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania e a Associação de Desenvolvimento ZEMONIS a rubricar um protocolo para formalizar as ações que ambas têm estado a desenvolver já há alguns anos. O que nós queremos é formalizar essa relação, essa parceria, essa sinergia, como disseram há pouco. E principalmente porque, como eu disse há pouco, nós precisamos estar em todas as ilhas de Cabo Verde e podemos contar com essa rede já existente, portanto, da associação e também com outros parceiros e queremos neste momento fortalecer. Por exemplo, nós temos que ter sempre uma ponte para chegar à nossa comunidade. e queremos, de facto, empoderar a nossa população a nível da literacia em direitos humanos e cidadania. A Associação Solidária Desenvolvimento ZEMONIS destaca a importância das instituições que labutam em prol dos direitos humanos estarem conectadas, sobretudo em períodos de crise, sendo que, nesses momentos, alguns direitos são violados. É uma tendência quase que, por inércia, de deixar de lado determinados direitos, nomeadamente direitos humanos. E nós temos na Associação um slogan que diz direito ao pão, direito à palavra. Ao mesmo tempo que nós devemos lutar para as pessoas viverem, sobreviverem, naturalmente, não podemos esquecer outros direitos à vida, à afirmação, à opinião, às diferenças. Então, essa... e nós falamos em remar contra a maré porque a tendência nas situações de crise é marginalizar estas questões e nós achamos que devem ser tratadas em simultâneo. Direito ao pão, direito à palavra, resume, de certa forma, aquilo que nós pensamos. Então, nós temos de ser uma força nessa direção, tanto a nível de defesa dos direitos como, onde pudermos, a nível de apoiar as medidas que visam ajudar essas pessoas a terem condições materiais de vida dignas. O referido protocolo, ora assinado, pretende ainda promover ações de capacitação de líderes comunitários, bem como desenvolver estudos capazes de contribuir na elaboração de políticas públicas assertivas.